Será que vai rolar alguma coisa e ela vai esquecer meu vizinho? Nunca mais volto aqui! Espera, eu tô passando mal! Gente, no vídeo de hoje a gente vai no parque de diversões! Mas eu confesso que eu tô com mais medo de andar de carro com ela de que ir nos brinquedos! Eu sou motorista! Quer esse cachorro? Quer esse cachorro? É verdade? Não! Vamos no Parque Guanabara, que é um parque de Belo Horizonte! Gente, tem muitos brinquedos, né, Kathleen? Uma coisa mais carrinho bate-bate, patinho na lagoa, mas a gente vai! No carrinho bate-bate a gente já tá! O Uber dela, como é o nome disso? O Waze dela é um homem! Onde é que tem? Ele fica falando aí, tem que ser menina, é uma menina que fala! Dela é um homem, não sei porquê! Ué, eu baixei e já veio um homem! Essa menina é toda super afusada na cabeça, coitada! Já começou o vlog, galera! Se inscreva no canal aqui embaixo, porque a gente tá chegando a quanto? 600 mil! 600 mil! Irmã boa é essa, galerinha! Gente, estamos chegando a 600 mil inscritos! Você tem noção disso, mãe? Cara, 600 mil é muito! Não! Imagina 600 mil que ela jogando uma pedra na sua casa! Pode jogar moeda de um! Moeda de um real nem existe mais! Agora a gente tá indo buscar o cachorro da minha tia e a nossa cachorrinha, porque o cachorro da minha tia é muito calmo, né, Kathleen? Super, falando isso, tem que passar na farmácia e comprar calmantes! Pro cachorro! Pro cachorro! O nome dele é Gucci! Filha direita! Que direita! Aqui tem o meu... Aqui é o de minuto da... Tem que ir no sucesso na loja! Eu já deixei o carro cair, como é? Caiu onde? Não, lá na garanja, lá de casa! Pai, vou pegar o Uber! Gostaram de uma delineada verde, gente, ó? Ai, gente! Mais falsa que você! Só nota de um... Não, pera! Nota de um! Se a delineada tá sendo uma delineada, você não vai ser uma delineada fácil! Oi! Não, não, não! Vocês gostaram agora, né, gente? Vocês gostaram de uma delineada, ó? Você chegou ao seu destino! Ué, na sorte! Tem comida pra galinha aqui? Galinha? Pra você! Aí, gente, o Gucci... Ah, oi, Gucci! Ai, como ele é educado, né? Né, Mel? Melzinha! Zinha, Mel, cara! Ela fica quietinha! Agora o Gucci, né, amor? Chegamos! Agora vamos deixar os cachorros aqui da minha tia! Oi, tia! Seu cachorro é uma vergonha da profissão! Dá o calmante pro seu cachorro! Quem quiser me acompanhar na minha vida, tipo assim, em tempo real, me acompanha no Instagram, que é o mesmo uso do TikTok e do Instagram! O meu é que é treinóf, me acompanha porque eu sou muito legal! Ah, e essa menina que tá com esse delineado aí? Ela tomou e a cutie não me deu! Eu carreguei os dois cachorros sozinhos porque você não me ajudou! Tomara e fulgada! Você tá fulgada! Eu que tô dirigindo! Quer ver, você quer enganar? Não! Não quer que vai dar tudo certo! Yay! Chegamos no shopping! E a gente veio almoçar! Isso, porque... Pelo jeito eu sou chafé, né? Não era pra que almoçar, era pra vir no parque! Primeiro a gente vai almoçar e depois a gente vai no parque, né? Não me vou te levar em parque também, não! Vai andar! Ela não anda, ela desfila, ela é torta, parece uma cabrita! A gente veio, almoçou já, mas esqueci de filmar! Mas olha, tava uma delícia, né, Ketri? Tá, eu comi esses bacon, combinado! Ó, que delícia, hein? A barriga, ó! Tudo de cocô! Agora a gente vai na Re-Hap e Ketri, eu quero uma LOL! Uma LOL! Eu quero essa aqui, ó! Na volta a gente compra! Mais tarde! Ai, que engraçadinha! Nossa, a gente trabalha aqui com ele já quanto tem! Ketri, faça aqui, deixa eu ver quanto você vale! Nada! Nunca disse que valia! Meu Deus! Vitória! Ketri, não, Ketri, eu já falei que não! Na volta a gente compra, vem embora, a gente tem que ir embora! Ih, você tem que tirar essa brilhada da loja, a força! Ela não para de pegar birra! Tá bom que você vai me pegar mesmo? Vou sim! Mentira! Confia que eu vou! Finalmente, gente, agora estamos indo pro... Parque! Nossa, que animais são contagiantes! E aqui tem seu Waze masculino! Tô perdida! Ô, Jesus, gente, se a gente não chegar no parque, já sabe! Chegamos de olhar a fila, olha o tamanho da fila, tá indo lá no final! Pera, isso aí é a fila! É a fila! Nossa, eu vou te violenta! A cara dele tinha que esgotar por isso! Ih, gente, é assim que é amizade, entendeu? Antes de continuar o vídeo, eu queria falar pra vocês sobre a Binomo. Binomo, é uma plataforma pra você fazer negociações! É incrível, gente, vocês não têm noção! Mas Zembre, como funciona? Eu não sei! Calma, relaxa, é super de boa! Então, você vai calcular as tendências de um gráfico. Você acertando se ele vai subir ou se ele vai descer. Vou mostrar aqui na prática pra vocês. Olha, eu vou fazer um investimento aqui e eu vou investir 400 reais. Que esse gráfico vai descer. Vamos ver se eu vou conseguir... Aí, gente, olha só! Eu consegui o rendimento de 732 reais. É só estudar o gráfico direitinho. Eu tô muito feliz! Sim! E, Emine, como eu faço se eu não sei mexer nessas coisas? Olha, gente, o propósito da Binomo é justamente esse. Te ensinar. Então, fiquem tranquilos. Por isso, baixando pelo primeiro link aqui na descrição, você ganha 4 mil reais na sua conta dele. Pra você ir testando e ver como funciona. E quando você aprender, você faz o seu primeiro depósito. Se você usar o meu cupom, vai dobrar. Então, se você depositar 10 dólares, que é o depósito mínimo, vai pra 20 dólares. E sempre vai dobrar. E, além disso, o saque é muito, muito simples. Dentro de 24 horas, diretamente do seu Paypal ou na sua conta bancária. Bora, gente, se tornar um binomista também. Gente, eu vou no papel! Ai, que horror! Menos, galerinha, menos. Então, gente, a minha irmã tá estranha. Mas eles não eram amigos? Ué, mas eles foram amigos. Mas eu tô achando eles muito grudadinhos. É, eles são muito grudadinhos. Olha ali. Será que vai rolar alguma coisa e ela vai esquecer meu vizinho? É isso que eu tô pensando. Porque eu não vento mais, meus vizinhos, meus vizinhos. Ué, eu não me falei! Eu não me falei! Ele tá... Olha lá! Meu Deus! Será que é grisíssima? Primeiro brinquedo é esse da cocoruma desse? É... É o... É esse aí mesmo, gente! Primeiro brinquedo. É esse aí mesmo. É esse. Primeiro é esse daqui. É ladinho, é ladinho. E aí, eu, me, eu. Não conheço. Gente, eu não quero ir, não! Já, já, já. Não, não, não. Não, não, não. Corte! Mas não, não! O trem me prendeu aqui, Jesus! Tudo bem, passa com os babes. Certo aí. Nunca mais volto aqui. Você gostou? Jesus, mano, eu quase morri. O povo ficou olhando pra cima, porque eles ficam... Nossa, eu tô sem voz já. A gente grita que nem louça. Isso da cadeira não tem jeito de morrer, né? Depende. Depende, isso da cadeira é leve que tem. Gente, tô me sentindo meio excluída, ó. Eles só ficam juntos, só ficam juntos e eu fico sozinha. Tô meio de velas, sabe? Tô triste. Só ficam juntos, olha lá. Aí, gente, eu vim no brinquedo sozinha, porque eles decidiram ir juntos. Olha que legal. Tão me sentindo adorável. Olha lá, os dois juntos e eu sozinha. Odeio casal feliz. Vou dar broque. Casal feliz, casal feliz. Acabou? Acabou o brinquedo. Acabou, acabou. Gente, não é possível que acabou. Ah, tá indo pro outro lado, tá indo pro outro lado. Meu celular quase caiu. Olha o tamanho. É, o PJ saiu do corpo. Olha o tamanzinho. É que eu sou de um segundo. Boa, né? Oi, Emily, tchau. O que você falou agora? Eu não quero ir na roda de vento, ele tá querendo ir. Por quê? Porque é chato, é algo, é devagar. Você tem medo? Tenho, eu não quero ir. Mas você já foi pior? Sim, eu não quero ir. Vamos, senhor. Por favor, é só o último. É o último brinquedo. Vamos, quieto, é o último brinquedo. Devagar, vai. Não, para não dar água. Não, para não dar água. Vai, que é essa? Vou pegar o lanche. O que é isso? Puro lanche? Puro lanche. Então, vamos. Eu quero... Comprada por comida, galerinha. Eu quero milkshake. Chegamos. Para, Breno, de rodar. Ah, não quero ir, não. Brino. Ai, Breno, não para. Breno, isso vai rodar, isso vai ficar balançando, pai. Aquela porta que vai segurar. Gente, o menino tá subindo em cima do negócio. Essa menina passa mal. Ketley, para com isso. É a borrada gigante. Breno, para. Eu tô passando mal. Ketley. Ela tá subindo no olho. Para descer, que? Gente. Agora eu não sei.